Obrigado, gente. Coisa boa. As músicas ficam muito mais bonitas. A gente faz no quarto. Faz lá no quarto. Aí, quando vem, o pessoal faz um molho aqui. É igual a gente vir com o macarrão ali, óleo, que é gostoso também. Mas a galera põe um molho aqui, gente. Fica gostoso. Aí eu ia tocar uma música chamada Mano Meu, que é um samba que eu escrevi com meu irmão, Diego. Que a gente ficou muito tempo distante. Mas, antes, uma semana antes, eu escrevi uma música de Vim Pra Cá. E aí eu falei, não, eu quero cantar essa música. E aí avisei os meninos em cima da hora, assim. Por isso que até eu vou fazer essa voz de violão, porque eu falei, gente, mudei. Vou louco. Então, é outra música. A música se chama Terceira Estação. Dá uma afinadinha no birimbau. Uma canção de entrega. Quando chegar o frio e o cobertor Não esquentar Lembrar de mim, do meu calor Lembrar do olhar Quem segurou a sua mão Quem foi seu par Quando o naufrágio começou Em alto mar Eu mergulhei No oceano Rasguei o mapa Troquei os planos Refiz a rota Reparei danos Envelheci Duzentos anos Quando chegar o frio e o cobertor Quando chegar o frio e o cobertor Não esquentar Lembrar de mim, do meu calor Lembrar do olhar Lembrar do olhar Quem segurou a sua mão Quem foi seu par Quando o naufrágio começou Em alto mar Eu mergulhei No oceano Rasguei o mapa Troquei os planos Refiz a rota Reparei danos Envelheci Duzentos anos Virás então Por milagre Num canto de Salvação Desenterrando Paisagens De um sucumbido Verão Verás que sou Aroeira Sou reza Em procissão Sobrevivente Do gelo Do frio Dessa estação Eu mergulhei No oceano Rasguei o mapa Troquei os planos Repis a rota Reparei danos Envelheci Duzentos anos Quando chegar o frio E o cobertor Muito bonito Coisa linda Uma vez eu vi Uma frase Um evento Que estava tendo Um evento lindo Que tem todo ano Em Bauru Estava cantando Uma cantora Chamada Seu Mar E aí eu ouvi Um cara Dizendo assim Bauru nunca tem nada Mentira dele Aplausos 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 Aplausos